Prepara pra se divertir Jorge já acabou de chegar Gente a brisa vai se entrega pro som Eu quero ver o povo endoidar Próxima que curte e boa Sensualiza querendo causar Um ouvinte a hora descontrola Vira quando vem no lugar Vem e joga Joga, joga o bumbum voar Ninguém vai ficar parado, é verão, vem Parado, é verão, vem Joga, 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 joga Joga o bumbum voar Joga, 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 joga Joga, joga sem parar, vem Joga, joga Prepara pra se divertir Jorge já acabou de chegar Gente a brisa vai se entrega pro som Eu quero ver o povo endoidar Nóis mina que curte boa Sensualiza querendo causar Um novo vídeo a hora descontrola Mira quando vem no lugar Vem e joga Joga, joga o bumbum voar Ninguém vai ficar parado, é verão, vem Parado, é verão, vem Joga, 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 joga Joga o bumbum voar Joga, 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 joga Joga, joga, sem parar, vem Joga, joga